Domingo, 30 de julho de 2017 Com um pouquinho de atraso Vai começar a partida de Master Acima de 40 Entre Arapongas e Mandaguari Pelo campeonato de veteranos Aqui no distrito São José, município de Jandar do Sul Bola saiu com o Mandaguari O Félix Silva está por aí, mas está gripado Professor Sebastião Andrade também está Bola recuada de muito longe Não pode pegar com a mão Sai jogando, apertou O Arapongas é favorito Daqui a pouco eu explico o porquê Mas futebol é futebol Futebol é bola na rede Se não tiver bola na rede Olha lá Há um minuto Boa cabeçada Aqui estamos só com a escalação do Arapongas Depois do segundo tempo A gente vai pegar também do Mandaguari Pegar o calo ali do jogador do Arapongas É, o Arapongas está jogando com um Goleiro Etão O dois o Jair O três o Kiki O quatro o Ronaldo Mares O quinze o Bigu O cinco o Corsino O sete o Gavião O dez O Márcio O nove o Oscavo O onze o Burgão Burcão O treze o Marcos O quatorze o Maringá E o técnico é o Ronei É o Poneis Estamos aí com o massagista aí Massagista aí Oitenta anos Do Mandaguari Esse é nosso hein Tá, bom dia E o ataque O Arapongas Sapa-se o Mandaguari Mandaguari tentando sair do seu campo de ataque Como eu estava falando O Félix Silva Narrador esportivo da Mais FM Como os jogos são de manhã Não estão sendo transmitidos Pela Rádio Rádio Mas Porém, todavia, contudo Só via YouTube Aqui do Ponga O que é do meu pôdo é lá Vou pegar lá Não tem que apoiar Do meu pôdo é da bola Não, caralho Você vê, falamos que o Arapongas é favorito Mas agora ainda não provou, não Por que que é favorito? Porque o três O Kiki Ele jogou no União Bandeirante A dupla de zaga O quatro Ronaldo Marese Também jogou Me parece Na portuguesa Londrinense Na Apucarana Aliás, Marese Mobiliário é Marese Lá em Apucarana Então, acho que está correto É O nove, o Oscavo Também jogou Em vários times Do Paraná e do Brasil E não esquecendo do Nosso 15 O Bigão Do Arapongas Que jogou no Cruzeiro Quem? É isso aí O Sete também Jogou no Jandar Esporte Clube O Gavião O Gavião E não faz muito tempo não Seis anos Oito anos O Gavião Estou recordando Aí o O branco ali O branco O corintiano ali Informou do Gavião É verdade É isso aí Por isso que o Arapongas É o favorito Mandaguari Tudo bem Com todo o respeito É do Jardim Boa Vista Ali O dono do time Patrocinador É o Inácio De origem nipônica Muito simpático É Receptivo Como Todos os japoneses Batalhador Ali da Refrigeração Mandaguari Jogando em vermelho Falando em Inácio Ele já deu combate Ali O Bola com dois Que é o Jaê Olha lá Lançou Olha lá Como é que O dez jogou Legal O Marcio Olha lá Bateu prensada Escanteio Arapongas Vai ser cobrado Pelo Jaê É Parece que sim Tio Lá O Então Jair vai cobrado I senti São sete minutos passados Primeira etapa Dessa manhã De dezoito graus No distrito São José Município de Jandaia Olha lá Boa defesa Do goleiro Do Mandaguari Que não temos nome Aqui Bom chute Duas cabos Ganhou Esquanteio De novo Jair É o cobrador oficial Descanteio Pelo Arapongas Zero a zero Então é isso aí gente O Kiki Já jogou profissional O quarto Ronaldo Marese Também O quinze O Bigu O sete O Gavião E assim vai moendo O nove Também Oscavo Também jogou profissionalmente Isso Ainda Informações Extraoficiais Arapongas Arapongas de verde Zero Refrigeração Mandaguari E Jardim Boa Vista De Mandaguari Também zero São nove minutos passados Ó bola com o Jair Cruzou legal Tirou de costa Ó lá Eita E o gol É isso aí Aqui dali Já tinha tentado Um chute Prensado Inclusive sentiu a perna Vamos ver o número dele Ó lá Tá puxando a perna 1 a 0 Arapongas Aos nove minutos Ele é grande Ele é alto E justamente O Oscavo E jogador profissional É isso aqui É uma transmissão Gratuita Espontânea Aqui o Oscavo Vem puxando a perna Vem atrás Oscavo Você jogou aonde? Ah Aonde Então tá bom Português Londrinense Também E Apucarana Legal Olha aí Então acertei antes Não é que acertei O técnico Ponei E falou Olha lá O três ali Fez cobertura O Kiki Então é isso O gol foi marcado Aos nove minutos Pelo nove É O Oscavo Que jogou na portuguesa Londrinense Jogou no Carana E muitos outros Parabéns Por isso que eu falei Que o Arapongas é favorito Mas o Botafogo Ontem era favorito Contra o São Paulo É Jogando lá no Engenão Tomou um sabão Parabéns ao São Paulino E um abraço ao doutor Eduardo Vida Leal Filho Duardinho E também ao doutor William James Pereira São Paulino De carteirinha Eles pegavam jipe Antigamente Pegavam jipe E iam assistir jogo Em São Paulo Levavam o doutor Valdomiro Pra assistir o Palmeira Também Doutor Valdomiro Barbieri É Pegavam aquele jipão Quatro portas Levavam três dias Pra ir Três pra voltar Eles ficavam Só durante a partida Lá Doutor William James Pereira Duardinho Barbieri Valdomiro Barbieri Abração essa turma Eita Olha o Araponga de novo O Bigu Não tô vendo O Bigu O Bigu Tá por aí O Bigu jogou no Cruzeiro É o número Quinze Quinze Muito bem Bola com dois Aqui O Jair Agora Agora eles vão Só manhosando Manhosando Direita 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 É o Mandagonito É bobo também Não A gente fala Fala Eles jogam Esse oito Do Mandaguari Tem um nome Até me parece De libanês E o gol Dois Arapongas Aos Treze minutos Então Aquele dali Que tá em primeiro Prana Que fez o gol Quis surpreender o goleiro Bola recuada Então Entre aspas É o Mandaguari Agora tem que correr Atrás do trem Que tá Dois A zero E só com Treze minutos Quatorze minutos Agora Provavelmente Quarenta minutos Quarenta por quarenta E pode ser Substituído Volta Sai Torna Entrar É o regulamento Desse Campeonato Veterano Bola com o Mandaguari Aqui a gente tá Com prancheta Fica difícil Manusear A filmadora Mas vamos lá Bola aqui No setor De defesa Do Mandaguari Não quis brincadeira Atrasou Olha o nove Olha o nove É Três Três a zero Arapongas Aos quinze minutos Primeira etapa São exatamente dez horas E oito minutos Inácio Da refrigeração Mandaguari Foi o onze O burcão Que fez O branco O dez mesmo Ah o Márcio Terceiro gol Número dez Se for nessa toada Vai ser Primeiro tempo Vai ser Seis ou oito Cada cinco minutos Estão fazendo um Exatamente Dezesseis minutos Primeira etapa Arapongas De verde Três Refrigeração Mandaguari E Jardim Boa Vista De vermelho E azul Zero O Jair Lançou aqui Olha o Dezesseis minutos Passados Etapa inicial Mandaguari Três Ou melhor Arapongas Três Mandaguari Refrigeração Zero Olha lá O Bigu Pegou na bola O número 15 Ponteiro esquerdo E tiro de meta Mandaguari O Bigu Jogou no cruzeiro Isso aí Já estamos Familiar Familiarizado Com ele Vou dar um zoom Aqui Na fera Número 15 Do Arapongas Ele treina Categorias Inferiores Subi-11 Subi-13 Inclusive Campeões Nessas duas Modalidades Recentemente Aqui em Jandaia Categoria Subi-11 Subi-13 Treinados Pelo Bigu Ex-cruzeiro Que nós Admiramos Lá Esse time Lá em Belzonte Raposa Duro Quando joga Grêmio E Atlético Paranaense Joga Santos E Atlético Paranaense Eu fico dividido Mas o time de coração Do Ponga Realmente é o Santos Peixe Praiana Falar nisso Uma homenagem Aqui também A Newton Santos Ex-jogador De Botafogo Da seleção Brasileira Daquele tempo Que amarrava Cachorro Com linguiça Daquele tempo Daquele tempo Que eles não Que eles viajavam Para os países Andinos Aqui da América Latina Faziam aquecimento Dentro dos aviões No Jumbo Da Vaspe Da Varig E outras Companhias Chegava lá Ganhava E vinha embora Newton Santos Ao que me parece Tô falando Que eu vi Meio por riba Agora de madrugada Na Globo News Homenagem A esse Herói nacional Quando eu falei Marrava Cachorro Com linguiça Naqueles tempos É que naquele tempo É o seguinte Não tinha Não Que lá Jogava por amor A camisa Naquele tempo A bola Era de capotão Era chamada De capotão Mandaguari Não ataca Com nove Tem que tirar O dedo Mandaguari Eita Boa Vamos lá Vamos endurecer Vamos virar O jogo Do primeiro tempo Eita Bola com nove De novo Obigou Número quinze Perdeu a bola Foi recuperada Pelo companheiro Olha o dez Olha o dez Olha o dez O Márcio fez o gol Eu não tenho o número Desses seis Viu Branco Do Arapongas Bola com seis Bola com três O Kiki Antônio É Então seis Do Arapongas É o Antônio O set do Arapongas Não é o Gavião Não É o cinco O cinco O cinco É o Cursini É Ali na Na súmula Tá com o nome Aqui tá com O apelido O cinco É o Cursini Tudo bem Sei que o seis Que eu pedi É Do Arapongas É o Antônio Quinze Do Mandaguari Plácio Vira o jogo Lá na direita Meu filho Aí Não depois Pega No intervalo Pega a escalação Do Mandaguari Mas não se agache Não testique Que a cama é curta É isso aí E o tempo passa Vinte e dois minutos Já hein Lateral Mandaguari Vinte e dois minutos Primeira etapa Três Arapongas Zero Refrigeração Mandaguari E Jardim Boa Vista Inácio É o treze Escapuliu A bola dele E o Inácio O nipônico É o dono Da refrigeração Conheço lá No Jardim Boa Vista É lá perto Da pai É sei lá É por lá De Mandaguari A refrigeração Até agora Jogo bonito Leal Jogada na bola E o Bigu Que vai bater a falta Lá Número 15 Ex-Cruzeiro É o tempo 23-23 23 minutos 23 segundos Coincidentemente Também estamos aqui Também estamos aqui Com a Com a tabela O jogo O segundo jogo Já o pedido de desculpa Aqui do 9 Do Arapongas O Oscavo Inclusive fez Um gol já Esse oito Do refrigeração Mandaguari Ele tem nome De árabe Almir Não sei se é Almir Como? Samir É É o Samir Olha lá Samir está com a bola Joga bem Pelo menos domingo Ele jogou muito bem Então alguns a gente lembra Os nomes Porque marcou O Samir O Inácio Que é o nipônico Número 13 E uma falta Lá pelo setor direito Ataque do Mandaguari Está muito longe Vamos dar um zoom Um zoom Aliás Os árbitros São os mesmos São contratados É o Marquinhos Cacheta O juiz oficial Dessa partida Ronaldo Malta Está bandeirando Pelo lado de cá E o Jefferson Cacheta Filho do Marquinhos Do lado de lá Rechaça A defesa Do Arapongas Aqui bola dois Bola com dois Que é o Jair Bola com Burcão Que já lançou lá O Bigu Número 15 Araponguete 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 Olha o O Márcio jogou aqui Atrás Com o Kiki Aliás Não era nem o Kiki Era o Ronaldo Mares O 4 Kiki Jogou com o Peito Olha o 3 o Kiki Jogou com o Peito Ataque desperdiçado Pelo Araponguete Recupera O Mandaguari O Samir Jogou com o 15 Estamos com a tosse seca Uma tosse de cachorro Molhada Mas estamos aí Viu Branca Estamos aí É Me alimentei bem de manhã Cafézinho com pão Prensado com mortadela Olha isso aí A bola aqui com Com o Kiki O Kiki já lançou O outro cabo Que já fez um Boa defesa Do goleirão Do Managuari Olha o Kiki Olha o Kiki Olha lá Os dois Sábado e o outro Se encontra Ronaldo Mares O 4 Agora Já lançou E o tempo passa Vinte E oito Primeira etapa Três Arapongas De verde e branco Zero Em refrigeração Mandaguari De vermelho e azul Vinte e branco 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 Baixão, baixão, ô baixão, ô baixão. Vem, vem aqui, joga aqui, joga aqui, deixa lá. Tem muita gente aí já. Vem, 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 você noscava aqui, deixa lá, deixa lá. Deixa lá, deixa lá, aí. Impedido. Aí até eu vim. É, não tava no campo dele, tava no campo de ataque. Aí é impedimento mesmo, por pouco, mas tava, é isso aí. Bem marcado pelo Ronaldo Malta. Eita, escorregou ali o jogador do Mandaguari, mas ganhou o escanteio. Batido curtinho, cruzou, tira de cabeça o Kiki. Só dá Kiki e o Ronaldo Mares ali atrás. Boa defesa do goleador Apongas. Outro impedimento. Tava no campo do ataque, tava naquela posição ali mais ou menos. É, o Mandaguari avançou muito porque tem que tirar o dedo. Tá perdendo 3 a 0. Então fica nesse sufoco aí. Impedimento ou não impedimento. É o jogo de varalha. Ou melhor, do futebol ali. Veteranos. Aqui no campo do Distrito de São José. Bola com 10 ao máximo. Lançou o Jair. A intenção foi boa, não chegou. O Doutor do Itaú estava na passagem do Brasil. Aqui no campo do Dr. O César foi um Vaterino. Duque. Vai! Vem cá! Vem cá! Vai! Vem cá! 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 Bom sentido Ou seis o Antônio Ou Antônio O Antônio O Antônio pegou o Bigu lá Pelo setor esquerdo Já jogou com Amigo lá o Márcio Número dez Dez o Márcio com onze Ou melhor com Márcio agora O Jair foi na disputa da bola Olha Apertou, joga aqui no Kiki Aquele despate Então o Antônio jogou com o Kiki O Kiki jogou lá na esquerda Longo lançamento Quando agora Arapongues continuou no ataque Meio de campo Fiz um corta-luz Para ele mesmo Bola com o Jair Lançou o Ronaldo Marese Que jogou por cobertura Tiro de meta Manda Guari Trinta e Quase trinta e quatro minutos Passado a primeira etapa Então o Inácio saiu Vai entrar o Vinte No Manda Guari E chute de longa distância O Edson O Edson O Edson O Edson Obrigado.